Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com 10 bonequinhos do FNF, 2 foi a pedido, tá? E os 8 é por minha conta, tá pessoal? Então, estou chegando com ele do modo Roblox, 10 bonequinhos do FNF, do modo Roblox, tá? Então, vamos chegar aqui com 2 dos primeiros que foi a pedido. Vou trazer o primeiro, né? Esse aqui, ó. É o Sundrop, né? Chamado Sundrop, do modo Roblox, tá? Ele aqui está na versão Roblox, né? Do modo Roblox, do modo, além de ser do modo batido, é o modo Roblox, chamado Sundrop, né? Ele na imagem lá, sem ser do modo Roblox, ele é... o corpo dele é magrinho, tá pessoal? Então, como ele é no modo Roblox, ele saiu dessa maneira aqui, ó. Eu tenho um modo, né? Desse bonequinho aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Foi com esse modo aqui que eu fiz os 10 bonequinhos desse modo aqui, Roblox, tá pessoal? Bom, você deve estar se perguntando, cadê a cabeça do boneco aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz o molde, né? Esse molde aqui até o ombro, né? Que a cabeça... a cabeça... vou explicar agora, tá? Deixa eu mostrar primeiro os bonecos, depois fica até o final do vídeo, né? Se você quer saber a explicação, o porquê que o molde é dessa maneira aqui, fica até o final, que eu vou explicar. Então, vamos logo mostrar aqui, né? O boneco Sundrop, né? Do FNF, modo Roblox, aqui, ó. Modo simples, modo fácil, tá? Com uma folha só de papel, você faz esse bonequinho aqui, ó. E eles são tamanho único, tá? Os 10 são tamanho único. Vou mostrar também para vocês o porquê que ele é tamanho único, como saiu, né? Tamanho único. O porquê. Aqui, ó. Aqui atrás, normal, porque eu não sabia como o boneco era por trás, né? O personagem era por trás. Então, eu fiz conforme um pouco a frente, né? Então, tá aqui, ó, o Sundrop, chamado Sundrop. Desculpa se eu não estou pronunciando direito, tá? Aqui, ó, os detalhes dele que eu encaixei aqui no corpo do boneco, foi esses detalhes aqui, os detalhes que ele tem na imagem. Aqui, ó. Então, tá aqui o primeiro. Vou colocar aqui. Agora, vamos para o segundo, né, que me pediu também para eu fazer esse boneco aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, né? Aqui, ó. Esse aqui é o chamado Mondrop, né? Mondrop. Aquele. Do modo Roblox. Aquele detalhe dele. Saiu dessa maneira aqui, tá? O cinza na imagem era bem mais claro que isso aqui, né? Essa cor é meio a cinza, né? Um cinza claro na imagem dele. Esse aqui também, na imagem, sem ser do modo Roblox, É igual a esse aqui também, que é magrinho, né? E esse aqui deve ser o mesmo boneco que esse. Deve ser um só, né? Tipo transformação. Esse aqui, pelo que eu vi um pouco da história dele, né? Desses personagens aqui, do FNF. Esse aqui se transforma nesse. É tipo assim, tá? Como eu não tenho muito conhecimento, só vi só um pouco da história dele. Deles dois, né? No caso. Então, tá aqui ele, Mondrop. Aqui atrás. Detalhes. Saiu assim. Aqui, ó. Esse negocinho aqui amarelo, ela é uma estrelinha, né? Mas eu fiz assim mesmo, um triângulo, que a estrela é complicada de fazer. Miúda, né? Pequena aqui. Então, tá aqui o segundo, ó. O Sundrop e o Mondrop. Coloca aqui. Agora, vamos para o terceiro, né? O terceiro foi a conclusão, que eu concluí, né? Concluí mais oito. Eu quis colocar, trazer mais oito personagens, né? Oito bonequinhos. Então, aqui, ó. Tá isso aqui também. É o Orville, né? Chamado Orville, né? Que é o elefante. Aqui é do modo Roblox também. E o detalhe dele. Aqui atrás, normal. Não vem com acessório, tá, pessoal? Que eu não fiz o acessório de nenhum deles. Então, tá aqui o Orville, né? Chamado Orville, né? Agora, vamos para o próximo. O quarto, né? O quarto bonequinho é o Sandesqueleto, né? Sandesqueleto. Chamado assim. Aqui, ó. Fiz assim, dessa maneira, do modo também Roblox. Aqui, ó. De um dos modos Roblox, né? Que tem duas versões aqui. De modo do corpo do boneco. Do modo Roblox. Tem esse modo aqui. E tem outro. Se quer saber e quiser ver. Fica até o final do vídeo. Que eu vou mostrar os dois modos, né? Do modo Roblox. Que você possa fazer seu bonequinho, né? Aquele. Aqui atrás, normal. Fiz essa pintura aqui de lápis. Aqui, ó. Um cinza claro. Então, tá o quarto, né? Então, agora vamos para o quinto. Vamos ver quem é agora, né, pessoal? Vou mostrar aqui o Fox, né? O Fox, ó. Eu já tenho feito esse bonequinho, mas de outra forma, né? Aqui o Fox, ó. O modo Roblox. Aqui atrás, normal. Então, tá aqui o quinto. Agora, vamos para o próximo. O próximo é a Chica, ó. Umas versões, né? Uma das versões da Chica, pelo que eu vejo na imagem. Tem imagem que eu vejo ela um pouco diferente, trocando alguns detalhes que tem nela. É trocado, né? Essa aqui é uma das Chica, né? Do FNF. Vejo detalhes dela. Basei em uma das imagens que ela estava com essas cores, assim. Modo Roblox. Então, tá aqui a Chica. Vou colocar ela aqui. Agora, vamos para o próximo, que é o sétimo. Vamos ver quem é que vem em sétimo lugar, né? Em sétimo lugar é o Monte. Chamado Monte, né? Não sei se está pronunciando corretamente. Também já tenho feito aqui no canal esse bonequinho, né? Tem vídeo com ele. Mas de outra forma, né? Que eu fiz ele. Aqui, ó. Um monte. Do modo Roblox. Ó. Então, ele está sendo o sétimo, né? O sétimo bonequinho, os sete personagens do FNF. Aqui, agora, vamos para o oitavo. Aqui, ó. A barola, né? Chamada barola. Aqui, ó. Em uma das imagens, eu fiz essa imagem que estava mais assim. Desse jeito, tá? Do modo Roblox, né? Por isso que saiu todos assim, tá, pessoal? Desse mesmo formato. Tamanho único. Vou explicar aqui a pouquinho. Que é o porquê que ele saiu todos do tamanho único. Eu vou mostrar para vocês. Do mesmo tamanho. Aqui, ó. Detalhe nela. Aqui atrás. Normal. Então, está aqui a barola, né? Chamada barola, né? Do FNF. Modo Roblox. E agora, vamos para o Fred. É uma das versões também do Fred. Pelo que eu vejo na imagem. Aqui, ó. Fazia nenhuma das imagens que estava assim. Dessa maneira aqui. Com essa cor marrom. Um pouco marronsada, né? Porque nas imagens. Aqui, ó. Fred. Modo Roblox, né? Aqui. E agora, vamos para o último, né, pessoal? O último. O último bonequinho, né? Do FNF. Chamado Toy Bonnie, né? O Toy Bonnie. Que é isso aqui, ó. Ó. Modo Roblox. Também. Uma das versões também, que é ele. Está na cor azul, né? Nessa cor aqui. Uma das imagens que eu fiz baseada com essa cor aqui. Azul. Aqui atrás. Normal. Então, aqui está o décimo e último, né? O bonequinho do FNF. Eu fiz 10, tá? Dois foi a pedido. Que foi o Sundrop. Que é isso aqui. E o Mondrop, que é esse daqui. Acho que está dando para vocês verem, né? Pessoal, não vou colocar eles em pé, porque não vai dar para colocar todos em pé. Que a câmera não foca em todos eles, tá? Nos 10. Então, eu coloco assim. Acho que dá para vocês verem. Ó. Então, agora eu vou explicar para vocês o porquê que ele é do tamanho único. Todos eles são do mesmo tamanho. O porquê que ele saiu assim, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão usar pelo menos assim. Para fazer esse de bonequinho, pessoal. Vocês vão usar só uma folha dessa aqui, ó. Uma dessa aqui. É uma folha de sulfite. Isso aqui é uma folha de sulfite drobada, tá? Que é uma daquelas folhas, né? Que eu faço boneco também, né? Aquela em modo tubinho, né? Daquelas folhas que eu faço os canudinhos, os tubos, né? Aqueles tubinhos assim. Acho que vocês devem saber. Se você não viu. Então, dá uma carreira na minha playlist. Que vocês vão ver alguns tutoriais. Que vocês vão ver eu mostrando essa folha aqui, ó. Que eu faço alguns bonecos. Depende dos bonecos. Então, esses bonequinhos aqui, né? Uma folha só. Você faz esse bonequinho aqui, esses bonequinhos aqui. Modo fácil. Então, aqui tá a folha, ó. Tá colada, né? Drobada a folha de sulfite. Mas eu drobo novamente aqui, ó. Pra ficar uma camada um pouco. Mais grossa, né? Não tão grossa, mas... Mais grossa. Aqui, ó. A grossura. Vou pegar um desse daqui. Ó. A grossura desse aqui é desse aqui, ó. Vou deixar aqui a chica. Aqui, ó. Eu drobo aqui. Colo novamente. Continua sendo uma folha só, né? Como vocês estão vendo, ó. Eu já tenho drobado ela. Já tenho colado a folha. E... Cola aqui novamente. E aqui, você vai fazer o molde do Roblox, né? Que é esse molde aqui, ó, pessoal. Ó. Eu fiz o molde. Se você não tiver, você tem que fazer um molde desse aqui, ó. Vou colocar assim pra ver se vocês tiram o plinth. Sem a cabeça, mas vou explicar. Tá? Você vai ter esse molde aqui. Que é um dos modos Roblox. O outro molde é esse aqui, ó. Que é com os braços assim. Ó. A diferença aqui, ó. Esse aqui, que os braços dele é aqui assim, ó. Se você olhar a imagem dos bonecos Roblox, vocês vão ver que tem essa versão aqui. Esse modo aqui, né? Que tem esse circulozinho aqui, ó. Embaixo do braço. E aqui, tem esse aqui também, ó. Que os braços ficam juntos, mas só é levantar eles assim. O pé assim, ó. Se quiser, colocar ele em posição. E aqui é reto. E aqui só a cabeça do boneco. Mas aqui tá sem a cabeça. E aqui tá sem a cabeça. E eu vou explicar agora o porquê. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ó. Você fazendo todos esses bonecos. Eu fiz todos esses bonecos com esse tamanho aqui. Com uma folha robada dessa maneira aqui, colada. E fiz o primeiro molde, né? Desse bonequinho aqui. Fiz numa folha. Fiz nela, né? Fiz aqui, ó. Aí eu fiz o molde, né? Assim, com lápis. Desenhei o molde. Olhei a imagem, né? Olhei a imagem, né? Do boneco. E fiz esse molde. O molde, né? Depois de feito. Aí eu novamente coloquei ele aqui, ó. Pra vocês verem. Que as pernas dele não ficam tão grandes. Pra colocar a perna, o pé. Tudo que tiver no boneco. No seu personagem. Pronto. Aí contorno. Ele aqui assim, ó. E contorno até aqui, pessoal. Até aqui. Até aqui. Pra deixar o espaço pra fazer a cabeça. Tá? A cabeça e o cabelo do personagem. Do boneco. Vai ser tudo aqui. Nessa medida aqui, ó. Nesse papelzinho aqui, pessoal. Nesse tamanho aqui. Você vai incluir. Você vai colocar o corpo do boneco. Né? Depois de ter feito o molde. Quando você vai fazer outro personagem com o molde, né? Outro bonequinho. Aí você vai fazer aqui, ó. A puxada. Não precisa nem colocar o pescoço, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Que é difícil ter o pescoço. Dependendo do boneco que você vai fazer, ó. Ó. Todos eles em cima do ombro. Deixa eu ver. Esse aqui. Saiu um pouco diferente. Por quê? Porque esse bonequinho aqui. Ele tem esse queixinho aqui, né? É tipo diferente. Acho que vocês devem entender o porquê que eu fiz assim. Aí eu coloquei. Eu poderia ter colocado mais pra baixo, né? Mas coloquei acima. E por isso que ficou assim, ó. Mas não deixou de ser tamanho único, ó. Ó. Pegou a folha toda, tá? A folha toda, ó. Dos pés. Ao final. Da cabeça. Se for a cabeça. Se não tiver cabelo. Do mesmo jeito vai sair desse tamanho aqui, ó. Ó. Final. Do retângulo, né? Eu acho que é um retângulo isso aqui. Não é um quadrado. Quadrado é partes iguais. Isso aqui deve ser um retângulo. Assim, ó. Vou mostrar outro aqui. Pra vocês verem. Todos eles são iguais, ó. Do mesmo tamanho. Tamanho único, ó. Até o final da folha. Até o final aqui, ó. Do começo ao final. Esse aqui também, ó. Que é diferente, né? Que é cabelo assim, ó. Pra fora, né? Mas também fiz do mesmo jeito, ó. Do mesmo tamanho. Coloquei a cabeça. E coloquei esses detalhezinhos aqui, ó. Mesma coisa se for um cabelo, né? Um cabelo de um personagem. Que o cabelo for daqueles tipos de cabelo de anime. Tá? Então. Saiu todos assim. Tamanho único, né? Tamanho único, pronto. Aí aqui, eu fiz assim. Porque aqui vai ser quando você colocar aqui, ó. Ó. Colocar o molde aqui. Você vai fazer a cabeça do seu boneco. Você vai olhar, analisar. Aqui também você vai fazer a cabecinha dele. E vai fazer o cabelo. Dependendo do seu personagem. Você tem que analisar isso aí, tá? Eu fiz assim, sem o pescoço, sem a cabeça. Porque é conforme o personagem que eu vou fazer. E que você vai fazer. Não adianta colocar a cabeça do boneco. Porque a gente não sabe, né? Dependendo se você for fazer em uma folha grande. Aí fica ao critério de vocês. Mas todos esses bonecos saíram dessa mesma medição. Desse mesmo tamanho. Tamanho único. Por causa disso. Eu fiz vários desses retângulos aqui. Acho que é retângulo, tá? Vou chamar quadrado ou tipo assim. Tipo esse papel aqui drobado. Todos eles. Fiz dez desse aqui, ó. Por isso que saiu todos tamanho único. Eu incluindo o corpo até a cabeça. Todos eles. De o corpo. Dos pés até a cabeça. Dos pés até a cabeça. Saiu todos iguais. Vou mostrar pra vocês agora. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Saiu todo tamanho único. Vou medir esse. Ó. Vem de esse. Com uma folha só de papel. Você faz esses bonequinhos. Para você colecionar seu personagem. É um modo simples. Mas imagina só, pessoal. Você com uma folha só de papel. Você fazer um bonequinho. Com dez folhas. Faz dez bonequinhos. Desse modo de boneco. Modo Roblox. Modo simples. Modo fácil. Modo batido. Né? Modo barato. Né? Gasta uma folha só pra fazer esses bonequinhos. Uma folha de sulfite só. Barato, né, pessoal? Agora, outros modos de boneco, né? Gasta mais trabalho. É duplicado, né? Esse aqui dá trabalho, tá? Porque, né? Porque ele é fácil de fazer, né? É simples. É uma folha só. Mas dá trabalho. Na pintura. Personalizar. Pintar ele de frente. Pintar ele de frente. Pintar ele atrás. Dependendo do personagem. Se ele tiver muita pintura. Muitos detalhes. E é isso aí. Tudo é trabalho, né, pessoal? Então, tá aqui os dois modos, ó. Molde, né? Molde que chama. Pra onde tem a cabeça. Mas eu já expliquei, né? Porque vocês fazem o molde. E a cabeça você vai ver que personagem é. O que tem cabelo pra poder encaixar nesse papel aqui. A não ser que você queira fazer, ó. Com uma folha inteira. Ou uma folha dessa aqui, ó. Como essa aqui. Essa aqui eu drobo. Pra poder dar esse tamanho. Pra... Eu fiz pra dar o tamanho único. Todos eles do mesmo tamanho. Sendo que é todos eles em modo Roblox. Agora, se você quiser fazer numa folha dessa. A camada é bastante fina, né? Você terá que colocar mais uma folha. Cadê? Deixa eu pegar outra aqui. Vai ter que pegar mais outra. Colar. Dependendo do tamanho do seu boneco. Se você quer um boneco maior. Aí você faz o molde. Nessa camada aqui, ó. Colar de uma na outra. Fica grosso, né? Pronto. Vai. Isso aí fica a seu critério, né? Tô explicando como eu fiz esses bonequinhos aqui, pessoal. Com dez folhinhas de sulfite. Fiz dez bonequinhos, pessoal. Que você possa colecionar. Pricar. Com os bonequinhos do FNF. Então, é isso aí. Eu acho que a explicação já foi dada, né, pessoal? Espero que tenha gostado. Você que me pediu esses dois aqui, ó. Sundrox e Mondrop. Sundrop. Deixa eu ver aqui. Sundrop e Mondrop. Espero que tenha gostado, né? Deixa o like. Deixa o like aí, tá? Não pule o anúncio, tá, pessoal? Assista o anúncio, né? Pra dar uma força aqui no canal, tá? Pra ter mais conteúdo para vocês. Então, é isso aí, né? Se você é novo no canal, então se inscreva. Se não é inscrito, deixa o like, compartilhe geral e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui!